Desde julho, o uso de animais saudáveis em sala de aula e em pesquisas está suspenso na UFSM. Dados da Comissão de Ética no Uso de Animais, a CEUA da UFSM apontam que 11 cursos de graduação e 14 de pós-graduação foram afetados pela decisão da Justiça. Entre eles estão as pós-graduações melhor conceituadas pela CAPES na universidade. Nós vamos então elencar a medicina veterinária, a própria medicina, a farmácia, a biologia com as suas licenciaturas e bacharelados, a própria química, então cursos que têm experimentação animal. Temos que levar em consideração também a agronomia e a zootecnia, que fazem pesquisas de desempenho animal, de ganho de peso e verificação de patologias. E isso pensando apenas na graduação. Isso envolve cursos que têm pelo menos 400 alunos. Se nós falarmos da medicina, que são 600 alunos, em um momento ou outro, o grau de alunos envolvidos é muito grande. Isso falando na graduação. Se nós levarmos em consideração a questão da pós-graduação, isso se estende ainda mais porque a universidade possui muitos cursos de pós-graduação que utilizam também nas suas pesquisas os animais de experimentação. Nós podemos citar a medicina veterinária novamente, mas nós temos as ciências farmacêuticas, a farmacologia, a bioquímica toxicológica, a odonto, a enfermagem, a agronomia e a própria medicina veterinária, que são programas de pós-graduação cujos conceitos na CAPES variam de 4 a 7. São cursos, então, de excelência, como a química, que também utiliza em menor grau alguns animais de experimentação quando desenvolve novas drogas ou novos fármacos também para teste em animais. Os cursos de enfermagem e odontologia também fazem parte desse grupo, além das pós-graduações em zootecnia, ciência e tecnologia dos alimentos, agrobiologia e biodiversidade animal, ciências da saúde e educação física. O professor Félix Soares é coordenador do programa de pós-graduação em bioquímica toxicológica e fez parte da CELA de 2006 a 2012. Segundo o professor, cerca de 80% das pesquisas vão ter que ser encerradas na bioquímica toxicológica. Simplesmente parar ou simplesmente dizer para a universidade que ela não pode mais usar animais na pesquisa é simplesmente impedir a geração de conhecimento, é impedir a geração de alternativas para uma série de doenças que a gente tem que até hoje não tem cura, muitas vezes, ou não tem nenhuma terapêutica adequada para isso. A CELA da UFSM é composta por professores e inclusive por um representante de uma sociedade protetora dos animais com registro aqui em Santa Maria. O trabalho da CELA é direcionado pela Lei Arouca, nº 11.794, de 2008, e pelas diretrizes do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA. Eles regulamentam o uso de animais para fins didáticos e de pesquisa no Brasil. Toda disciplina prática ou pesquisa que envolva animais na universidade tem que ser aprovada pela CELA. Aqui dentro da universidade, todas as disciplinas que precisam utilizar animais, elas devem ter um projeto que é registrado no gabinete de projetos do respectivo centro. E esse projeto é então enviado à Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, todos os aspectos relacionados à utilização do animal, eles são colocados em itens específicos do projeto relativos a qual tipo de procedimento que vai ser utilizado, quais vão ser os métodos para prevenir estresse, desde tamanho de baia, desde tipo de alimentação, desde temperatura, onde os animais vão ficar. E tudo isso é apreciado por uma comissão que avalia se a condução da utilização desses animais, ela segue as normas preconizadas tanto pela lei Aroca quanto pelas diretrizes de utilização dos animais. A decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Sul diz que a UFSM deve utilizar métodos alternativos ao uso de animais. Tem uma série de experimentos que a gente faz, ou que a gente trabalha, que precisam de animais de experimentação. A gente pode até argumentar ou pensar assim, não, mas podem usar modelos alternativos. A gente já usa modelos alternativos. As pós-gradações aqui utilizam um pouco de bioinformática, um pouco de testes in vitro, mas, como todo modelo, eles são limitados para responder determinadas perguntas. E como a gente trata de fazer pesquisa, e a gente tenta fazer pesquisa, a gente precisa responder a questão da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente precisa do modelo animal para isso. A gente precisa do modelo animal de experimentação para responder uma série de questões. Conforme a resolução do Conselho Nacional de Saúde, as pesquisas envolvendo humanos devem estar fundamentadas na experimentação prévia, realizada em laboratórios, utilizando-se animais ou outros modelos experimentais. Há toda uma necessidade de se fazer a pesquisa básica para depois passar para a pesquisa clínica, que já é a pesquisa com os seres humanos. Mas, até pela própria legislação que a gente tem no Brasil hoje, eu não posso simplesmente pular um estágio, que é o estágio do uso de animais de experimentação. Eu preciso fazer os testes com os animais, antes de chegar no teste com humanos. Segundo a representante da CELA, os programas de pós-graduação serão prejudicados em avaliações de órgãos de fomento. Esses cursos certamente terão um prejuízo na medida que, ao sofrerem a avaliação dos órgãos de fomento, tais como CNPQ e CAPES, eles vão ter necessariamente uma redução nos seus projetos e nos seus resultados. E isso, se nós pensarmos em termos de tempo, vai levar a um prejuízo nas próximas avaliações desses programas pelos órgãos de fomento e pelos órgãos que, então, norteiam a pós-graduação no país. A Procuradoria Seccional Federal em Santa Maria, que representa a universidade, já entrou com recurso e aguarda a decisão. Legenda Adriana Zanotto